Eu não tenho dúvida disso, são 4 horas e 22 minutos, só o vivo pra todo o Brasil. Desânimo, coloca um sorriso nesse rosto, respira fundo, acredita, vai dar tudo certo. Agora, posso te pedir uma coisa? Deixa eu rezar com você hoje. Sabe aquele momento que a gente diz assim, será que tem alguém que pode chegar bem pertinho assim? Me deixa chegar bem pertinho, colocar você em oração. Às vezes você tá se sentindo sozinha, sozinho. Posso fazer companhia pra você até as 5 horas da tarde. O programa Escolhas da Vida tá só começando, vem comigo, vamos lá. Sabe o que eu me lembro quando eu era criança, era pequeno, né? A minha mãe sempre contava a história, lembra a história do Pinóquio? Tem foto aí, ô Natanzinho? Como que era aquele molequinho lá que parece que quando ele mentia, nosso nariz dele crescia, não era assim? E ele se metia num monte de confusão, por quê? Porque ele contava umas mentiras feias, meu Deus do céu. Assim foi que muitos de nós aprendemos que a mentira tem vida curta. Cedo ou tarde, alguém descobre. E olha o que diz a palavra de Deus. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. E é assim mesmo. Além de ter uma vida curta, você já percebeu uma coisa? A mentira gera tanto desgaste, meu Deus do céu. Mesmo que a verdade incomode, é sempre o caminho mais rápido. Agora, a verdade, ela liberta a gente. Eu já vi, por exemplo, casais que às vezes estão vivendo assim uma mentira. E aí, um sofre, sofre, sofre. Abre o coração, filha. Conta as coisas que você tá sentindo. Abre o coração, meu filho. Não viva na mentira. Reza comigo. Uma oração simples que diz assim. Senhor, cria em mim um coração puro. E me ensina a andar na Tua verdade. Verdade que transforma. Verdade que cura. Verdade que liberta. Transforma todo o meu ser. Renova as minhas forças. Me ajuda a lutar pela verdade, a falar a verdade, a viver a verdade. A crer que a verdade é o caminho que faz o meu coração, o meu ser, se tornar um coração liberto e um ser mais bonito. Me ajuda. Eu quero ter esse coração. Um coração igual ao Teu, Senhor. Na verdade. Plena verdade. Amém. Que não alimente magos nem rancores Que não leve o fardo da ingratidão No novo coração Você vai sentir a paz Até o finalzinho desse programa você vai falar Dá um sítio, o que é que está acontecendo? É o seu coração se reconciliando com o coração de Deus. Reencontrando a força que você precisa. Vai lá. Ó, vem cá. Tive Covid na minha gravidez Você rezou pela minha gestação E minha bebê nasceu bem e com muita saúde Obrigado pela oração e que Deus abençoe você e todos que rezaram por mim É a Andressa Rosa Andressa, obrigado por me fazer saber que deu tudo certo, filha Quem me escreveu também foi a Cecília E eu pedi para a minha produção Colocar essa cartinha dela no VT Vem cá Quero render graças pela vida da minha mãe Ela contraiu o coronavírus E chegou a ficar com 50% dos pulmões comprometidos Mas nos unimos com você em orações E hoje ela está completamente curada Só posso agradecer a Nossa Senhora e a todos vocês Cecília Cecília, eu também quero rezar hoje em ação de graças Por todos aqueles casos em que a saúde acabou vencendo a Covid Poderoso São Rafael Intercede agora por aqueles que estão passando por momentos difíceis Na saúde física, na saúde espiritual Que essa pandemia se afaste Que tuas mãos tragam a cura A paz A tranquilidade A serenidade Poderoso São Rafael Vem em favor daqueles que neste momento Se unem a nós em oração Nos hospitais Nas UTIs Em casa São Rafael Arcanjo Eu peço a proteção dos céus Intercede Cura Santo Anjo do Senhor Poderoso Protetor Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege Guarda Governa Ilumina Amém Se servir Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leve em meu colo Se o teu passo falha Vem um elo entre o céu e você Você vai sentir uma paz interior Mas uma paz tão grande E você vai entender aquilo que eu estou dizendo agora A graça de Deus está descendo no seu coração Como um bálsamo, sabe? E você vai sentir uma paz que há muito tempo você não... Dalcides, minha esposa engravidou Era para ser um momento de alegria Mas eu estou ficando angustiado Pois já temos filhos Para piorar, a minha esposa ainda anda muito nervosa Ela já tem depressão O que é que eu faço? Vamos lá, vamos por partes Primeira coisa Eu entendo Você está preocupado em relação ao futuro O que é que vai acontecer O que não vai acontecer Então, primeira coisa Acalma esse coração Curte esse momento lindo que você está vivendo Você sabe que você está trazendo ao mundo uma nova vida Eu sei que naturalmente as preocupações ficam na sua cabeça Mas nesse momento a preocupação não vai ajudar em nada Então, seja compreensivo Dê o apoio que sua esposa está precisando Faça com que a sua esposa se sinta ainda mais amada Mostra para ela que nunca faltou a graça de Deus na vida de vocês E não é agora que vai faltar Vocês vão perceber que a criança que está chegando Esse bebê Vai ser um presente lindo dos céus Dalcides, eu estou sem força Você vai recuperar as forças E ó, vai aparecer gente para ajudar E você vai ver que vai ter gente que vai estender as mãos E aquilo que hoje está aparecendo Não sei o que vou fazer Filho, eu te prometo uma coisa Deus está no comando dessa situação Só vão pedir a sabedoria E a serenidade dos céus Espírito Santo Vem, repousa sobre mim Diga isso comigo Você que está tenso, ansioso Espírito Santo Repousa sobre mim E traz a tua paz Guia os meus passos Me dá sabedoria em todos os caminhos Vem Espírito Santo Com a tua luz Traz a iluminação que eu preciso A iluminação Para que eu saiba dar Um passo Depois outro passo E mais um passo Que toda ansiedade se afaste Vem Espírito Santo Repousa sobre mim Sobre a minha família Sobre as minhas decisões Reveste-me de coragem Espírito Santo Repousa Repousa É Espírito Santo Você vai sentir uma paz interior Uma alegria interior E a certeza de que Deus está cuidando de você Pode ter certeza Deus está no comando Dessa situação Que para você Dá um síndio Não sei o que fazer Coloca na mão de Deus Você vai saber exatamente O que você tem que fazer Ó Você sabia que Algumas ações voluntárias Traz benefícios para a saúde É Cientificamente comprovado As pessoas que praticam A caridade São mais esperançosas Tem menor chance De sofrer de depressão E ansiedade É E tem muita gente Atenção Tem muita gente Minha gente Tem muita gente Muita gente Fazendo boas ações Pelo mundo Muita gente Pensando no próximo Então Eu queria que nesse momento Você rezasse comigo Pedindo um coração generoso Sabe Porque tem muita gente Que está me acompanhando agora E dá assim Dá os seeds Está falando aí Eu sou essa pessoa aí Se é essa pessoa Sempre preocupada Com todo mundo Cuidando de todo mundo Coração generoso Reza comigo Vai Vou estender minha mão E você estende sua mão Na direção da minha Senhor Me ensina a ser generoso A te servir A dar Sem medida A combater Sem temer A trabalhar Sempre com força Coragem Em favor daqueles Que mais precisam Senhor Eu peço Seja feita a tua vontade Que as minhas mãos Sirvam Senhor Como instrumento Da tua vontade Que a minha inteligência Sirva Senhor Como instrumento Da tua vontade Que o meu corpo Meu físico Sirva Senhor Como instrumento Da tua vontade Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 Ó, esse programa tem um poder assim que vai tocando o coração, né? E vai deixando o coração da gente mais sereno, mais tranquilo. Fica comigo até o finalzinho do programa, tem muito programa ainda pela frente. Você vai sentir a paz que você precisa e que você merece. Tem recado pra todo o Brasil? Vem cá. Ó, Deus abençoe vocês, que trabalho lindo. Assisto à tarde, à meia-noite. Sou benfeitora, tenho depressão, porém as orações, conselhos e muita fé têm me ajudado demais. Desde que conheci esse programa, sou telespectadora fiel, Raquel Fernanda. Raquel, posso rezar por você, filha? Vamos nos unir em oração, pedindo bênçãos, graças aos céus. Estamos, olha, pra todo o Brasil. Você disse assim, Dalsídio, eu queria participar do grupo do Telegram. Então faz o seguinte, ó, entra em contato agora, por favor, tá? Porque se você agora baixar o Telegram, que é um aplicativo gratuito, baixou o Telegram, você vai participar junto comigo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quem é que tá nesse momento, junto comigo, aqui no Telegram. Como é que faz? É super simples, super fácil, gente. Basta você baixar e procurar o grupo Dalsídio, oração 24 horas. Tá aqui, ó, a Marta Duarte, a Marlene Goldoni, Ana Paula Bezerra, Genira. Então esses são os que estão agora entrando no meu grupo do Telegram. Vamos rezar juntos por essas pessoas e também pedindo a proteção de Nossa Senhora. Vamos lá. Maria, passa a frente com o poder do Teu Filho Jesus e me ajude a resolver as coisas difíceis. Passa a frente, Mãe, e vai acalmando, serenando meu coração, que todo ódio se afaste, que toda mágoa seja perdoada, que as dificuldades que enfrento sejam superadas e que toda tristeza seja transformada em alegria e paz. Eu quero, nesse momento, pedir que você que tá em casa, reze comigo assim. Maria, passa a frente da minha vida e da minha saúde. Tem alguém na sua família que precisa de saúde? Reza comigo, pede nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, eu quero pedir pelos relacionamentos. Tem gente que tá me acompanhando nesse momento e tá brigado, quem sabe brigado com filho, filha. Você que tá dizendo, meu marido, Dalcides, é sua esposa. Vamos rezar por eles, por aquele que o seu coração tá triste, que alguma coisa aconteceu e não foi bacana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, eu quero pedir por todos aqueles que nesse momento têm alguma causa e uma causa impossível. E essa causa, aos olhos humanos, é uma causa impossível. E você diz, Dalcides, eu tô precisando. Me dá o nome dessa pessoa, me dá essa causa. Me deixa ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. Me deixa ser a sua ponte entre o seu coração e o coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por todos nós. E de forma especial, por essa causa que, aos olhos humanos, parece impossível. Impossível, impossível. Então, eu quero, nesse momento, me unir em oração com você que tá precisando. Quero me unir em oração com todos aqueles que, nesse momento, estão vivendo grandes tribulações. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por todos nós. Amém. Minha Nossa Senhora Você vai sentir uma paz no coração muito grande. E essa paz é um presente dos céus, pra você. Pode ter certeza que o seu coração vai ficar mais sereno, mais em paz. E você vai, novamente, sentir a alegria de poder estar sempre protegido pelo coração de Deus. A serenidade do coração de Deus. Deus te abençoe. Hoje e sempre. Amém. Fica na paz. Tchau. 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 Tchau.